Primeiro que eu fiz um vídeo na semana passada que eu não acreditava que a quarentena ia ser decretada de forma tão rápida. Eu não acreditava, eu ainda comentei que não vai faltar alimentos, que não vai ter problema nenhum e fui muito criticada por isso. Só que o problema, gente, infelizmente as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, de uma maneira que muitos de nós não esperávamos, nós não planejamos. E por conta dessa falta de planejamento, milhares de pessoas já estão sem dinheiro esta semana. Você imagina que isso aconteceu assim, muito rápido. Tanto que eu mudei de posicionamento de uma hora para outra. Ah, não, mas você não deveria fazer isso, não deveria alardear as pessoas. Não posso negar a realidade. Eu tenho que abrir os olhos para as pessoas que vão passar por dificuldades. Aliás, não que vão passar, que já estão passando. Aqui em Brasília, nós temos duas semanas com comércio fechado. Imagine a minha diarista, minha passadeira, ela tem quase 70 anos. Eu não deixei ela vir trabalhar. Simplesmente porque eu não vou colocar a vida dela em risco. O que ela vai fazer? Ela não é aposentada. Como que ela vai sobreviver? Aí você pensa na sua manicure, você pensa no motorista de táxi que te atende, você pensa naquele cara que vem consertar o seu chuveiro de vez em quando, que também não pode sair de casa. Você pensa no motorista de Uber. Você pensa naquela pessoa que trabalha naquela lojinha de brinquedos, que você costuma comprar brinquedos para o seu neto, que está fechada. Aí você pensa no patrão dela. O patrão dela está com a loja fechada. Como que ele vai pagar o salário dessa funcionária, que é sua amiguinha, que você gosta pra caramba, no final do mês, se ele não vendeu? Como que ele vai pagar a luz, a água, a mercadoria que ele comprou e ainda o funcionário? Nós vamos ter um choque. E o choque de realidade, as pessoas estão assim, ah, eu estou de férias. Quer dizer, pra quem é servidor público, pra quem é deputado, viriador, prefeito, não vai fazer diferença. O salário vai pingar lá no contra-cheque dele, na conta dele. Agora, pra quem é feirante, pra quem é o barbeiro, pra quem é o cabeleireiro, pra quem... Gente, entenda, as pessoas estão sem dinheiro hoje. E o governo vai, no máximo, dar uma cesta básica pra você sobreviver. Então, assim, eu quero alertar, eu sei que é meio trágico, eu sei que é duro o que eu falei, mas as pessoas têm que entender a realidade. Não é só o vírus que vai nos transformar, é a realidade. Mas, junto com o problema, vem o caos econômico. Então, o que eu disse naquele vídeo é pra você se proteger, pra você cair na real. As pessoas não estão entendendo a realidade, né? E se proteger é fazer o quê? Você vai ter que guardar alimentos, porque o governo vai dar uma cesta básica, vai ser lindo ele dar a cesta básica. A primeira cesta básica que você vai ganhar, que nem na Venezuela, eles são de clap. E depois ele não vai dar mais, ele não vai ter pra dar, né? Depois você vai cair na realidade que não vai ter remédio pra todo mundo. Você vai ter que entender de plantas medicinais. Você vai ter que entender que se você, seu filho cortar um dedo aqui na sua casa, você não vai poder levar pro hospital. Porque você vai ficar entre ele e cortar o dedo, ou ele vai pegar um vírus no hospital. Entendeu, gente, a gravidade da coisa? Acho que vocês não estão entendendo ainda. Você entendeu? Se, vamos imaginar que você tem uma família enorme, você vai receber uma cesta básica. Como que você vai fazer? Ou então, se você comprou muita coisa agora, enquanto você está recebendo salário, se você não armazenar de uma forma correta, daqui a um mês vai estar tudo estragado, vai perder a validade, vai estar cheio de carunjo. Você vai ter que saber guardar, né? Outra coisa muito importante, muito importante também, é você estudar sobre plantas medicinais. Aprenda sobre plantas medicinais. Eu sou testemunha disso, eu vivo dizendo isso, né? Que eu devo a minha vida, muita coisa que eu aprendi com pessoas que entendem de plantas medicinais. Eu não entendo de sobrevivencialismo, mas eu digo, olha, vai lá e pesquise como sobrevivencialistas armazenam a comida, para você não perder essa comida que você comprou. E se você perder o seu salário, você ter como comer. O que eu disse é o seguinte, aprenda a fazer um curativo, a cuidar do seu filho com coisas que não há necessidade de você ir no hospital, porque entre um corte no dedo e você ir no hospital levar o seu filho, você vai ter uma dúvida muito grande, se você vai colocá-lo em risco, entendeu? Outra coisa que é muito importante em defesa pessoal, você vai ter que aprender como proteger a sua casa, como entrar dentro de casa, como sair dentro de casa, porque a bandidagem vai estar solta. Isso não sou eu que estou inventando, já está acontecendo. Os governos já estão soltando os presos. Não vai acontecer amanhã, já está acontecendo agora. Você precisa aprender a como entrar em casa de segurança, a como não ser perseguido, a como ir no banco, a como ir no mercado. Tudo isso está acontecendo agora. E principalmente, a importância de estudar as plantas medicinais neste momento. Porque não vai ter remédio para todo mundo. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, pode acontecer o caos. Então, o que eu falo? Por exemplo, você está com dengue. Uma coisa que aconteceu comigo, comigo. Eu já peguei dengue aqui no lago... Eu moro em Brasília, o lago norte, em pesteado de dengue. É um dos lugares que mais tem dengue nesse país. Então, assim, essa planta crava amarela. Ela realmente elimina a febre, elimina as dores. Você tira do corpo aquela dor, aquele cansaço. Não sei se elimina a dengue, mas comigo aconteceu. De tirar a febre e a dor no corpo. O chá de cravo amarelo. Isso aconteceu há uns três anos atrás. Além do chá fazer bem, a planta também espanta o mosquito. Porque ela não gosta do cheiro. Geralmente, o vírus que não gosta do cheiro de alguma planta, o vetor dele não vai se afastar. E é o caso do cravo amarelo, a cravinha. Então, estude sobre o cravo amarelo e dengue. Vamos lá, sobre o melão de São Caetano. O melão de São Caetano tem ação cicatrizante, antirreumática, hipoglicemiante, antibiótico, antiviral, antidiabético, antistringente, depurativo, inseticida, laxativo e purgativo. Então, ela serve para tudo. Para quem é diabético, para quem tem problema de pele, para quem tem problema de tudo. Gente, esse melão de São Caetano nunca viu uma planta igual. Eu tomo. Mas vamos imaginar, tem gente que não pode tomar. Então, vai estudar sobre o melão de São Caetano. Coloque inglês. Entre no Google Escolar. Faça pesquisas. Vá atrás de pessoas que entendam de plantas. Eu não sou entendida de plantas. Eu faço uso medicinal das plantas que eu preciso. Mas, assim, tem pessoas aí, tem canais especializados. No final, eu vou dar uma indicação para vocês. O pau-tenente. Como eu falei, o pau-tenente. Eu descobri o pau-tenente. Eu descobri o pau-tenente por um acaso. Eu fiz uma viagem para Minas Gerais, Muitos Claros. E eu vi que uma moça estava servindo o pau-tenente. Vendendo o pau-tenente. E eu perguntei para que que servia. Ela falou para diabetes. Como meu marido tem diabetes, eu comprei para ele. Aí, a minha empregada que tem diabetes, ela curou da diabetes dela. Praticamente curou. Meu marido não conseguiu ainda. Porque ele é teimosinho, gosta de um pão, massa branca, aquela coisa toda. Mas, enfim, para mim, o que eu percebi foi que o meu problema diminuiu muito. Ele tinha mais ou menos um centímetro, dois centímetros e passou para sete milímetros. E manteve. E a medicação que eu tomava era só para manter o tamanho. Então, assim, a medicação que eu tomava, ela fazia o seguinte. Ela me dava uma depressão violenta. Porque ela era a supressora da dopamina. A dopamina é que estimula o meu tumor. Então, o que acontece? Eu percebi que com o pau-tenente, ele não evoluiu. Eu até fiz um exame a última vez e não apareceu. Mas o médico falou, pode ser porque não foi bem no local. Eu vou fazer novamente. Mas o que eu percebi é que ele impede a evolução. Que as células se repliquem. Então, pesquisa. Eu fui atrás. Eu olhei. Eu olhei no Google Escolar. Eu pesquisei com pessoas se ele tem ação antitumoral e tal. Mas ele também tem ação antimalárica. Então, você tem que pesquisar. Outra planta que é muito importante neste momento. Porque eu já li também que a genética da pessoa. Algumas plantas vão dar certo e outras não. Por exemplo, para quem o pau-tenente não vai dar certo. Que é a quinina. No caso aí, a lozna, que a gente chama de artemísia. Ela vai dar certo. Artemísia, olha só. Um estudioso francês descobriu que a artemísia, ela consegue curar a malária. E essa doença que está aí, ela é muito parecida com a malária. E aí, eles usam chá de artemísia. E olha só. Dias depois que a pessoa que tem malária pesada, a febre é baixa. Dois dias depois, a febre é baixa. Quatro dias depois, já não há mais sinais de malária. E sete dias depois, os parasitas... As vontades são muitas, diz o doutor no Senegal. Com a artemísia, temos a certeza de que dois dias depois, a febre baixa. Quatro dias depois, já não há mais sinais de malária. Sete dias depois, os parasitas que se alojaram no fígado, desaparecem por completo. Certo? Então, gente, o que eu recomendo vocês? Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Estudem, estudem, estudem. Principalmente sobre plantas medicinais. Tem um rapaz aí, chamando Daniel Forjás, que ele tem um canal. Chamava-se autor da própria saúde. Agora chama, se não me engano, Saúde pelas plantas. Foi com ele que eu aprendi a usar o melão de São Caetano. Há muitos anos atrás. Eu sou muito agradecida a ele. Ele não me conhece. Nunca escrevi pra ele, na verdade. Porque eu sei que ele tem milhares de seguidores. Eu vou ser só mais uma. Mas, enfim. Com ele, eu aprendi. Então, vá atrás da sua cura. Vocês estão vendo aí tudo o que eu falei. O que eu falei no vídeo anterior. As pessoas que estão fazendo álcool gel estão sendo perseguidas. Os bandidos estão sendo soltos. Os deputados já estão discutindo se os servidores públicos vão ter os salários diminuídos. Nós vamos ter um caos, gente. Infelizmente, eu não queria ser a mensageira dessas notícias. Mas, pelo andar da carruagem, isso vai acontecer. Então, assim. Não é alarme. É realidade. E a realidade é dura. A realidade não está sendo dura pra alguns que estão dentro de casa. Que tem seu salário depositado direitinho. Direitinho, né? No banco. Mas, para aqueles que têm que sair para a batalha todo dia. Para comprar. Para batalhar hoje. Para comprar o dia. Vão sair na hora do almoço para comprar a janta. Não está sendo nada fácil. E nem vai ser. Então, sobreviva. Aprenda. Aprenda. Aprenda a armazenar. Aprenda técnicas de autodefesa. Porque você vai precisar saber sair de casa. Chegar em casa. Entrar no mercado. Aprenda a ir a um banco. Porque tudo isso vai se tornar muito perigoso. Muito perigoso. Tá bom? E outras dicas também que eu dou. É em relação aos primeiros socorros. Porque, de agora em diante. Você vai pensar duas vezes. Antes de levar seu filho no médico. Por causa daquela febrezinha. Você vai pensar duas vezes. Antes de levar seu filho no médico. Por causa de um corte no dedo. Porque entre um corte no dedo. E ele pegar um vírus pesado. Você vai preferir. Você mesmo tratar esse corte no dedo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é isso, gente. Muita racionalidade. Eu não estou sendo. Meu Deus do céu. O mundo vai acabar. Não. Não é isso. Eu estou ensinando a você sobreviver. Sobreviva. Tá bom? E não condene. Outra coisa também. Você vai fazer o seu sabão. Vai fazer o seu álcool gel. Vai fazer o seu detergente. Não conte pra ninguém. Não conte pra ninguém. Entendeu? Porque infelizmente as pessoas são más. Nós estamos num mundo mau. Entendeu? Toda pessoa que desenvolver técnicas de sobrevivência. Ela vai ser criticada. E vai ser visada. Olha aí as pessoas que estão fazendo álcool gel. Estão sendo perseguidas. Elas estão tentando proteger as pessoas. E até se proteger. Elas estão sendo perseguidas. Então assim. Cuidado. 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 Muito cuidado. Agora todo cuidado é pouco. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.